Então vamos lá, instalado o servidor local, ele vai criar uma pasta, deixa eu ver aqui, dentro dos documentos, né, estou utilizando o Windows 10 aqui, mas pode ser qualquer versão também, né, acessa aí os documentos, dentro aqui da unidade do computador, em C2Pontos, ele vai ter criado a pasta do XAMPP, se você utilizou outro, né, o AMP, o Overtrick, o AMP também vai estar aqui, se você utilizar o Overtrick, ele vai estar aqui em arquivo de problema, Overtrick no server, eu tenho ele também aqui, eu utilizo, às vezes aí nos meus sistemas, no XAMPP você vai ter uma pasta assim como nos outros, que é a pasta onde fica os arquivos, né, que você vai, vai trabalhar aí de forma local, então dentro do AMP do Vertigo, a pasta chama www, aqui dentro nós temos uma estrutura de pasta um pouco diferente, né, nós temos aqui a pasta Locale, a pasta Install, Apache, as outras pastas aqui, que servem também aí para o funcionamento do servidor local, né, nós precisamos trabalhar aqui dentro, htdocs, essa pasta aqui, ó, então ela vai carregar, né, alguns arquivos aqui, vamos dizer, arquivos padrões, né, que quando eu acesso aqui o meu dashboard, ele mostra essa mensagem aqui, então são mensagens que já estão aí, né, aplicadas aqui dentro dessa índice, então ele sempre vai dar essa nova tela, se eu quiser, por exemplo, acessar, ele cai aqui, na verdade, no dashboard, onde existe, então, essas informações, vou criar uma nova pasta aqui dentro dessa pasta, eu vou colocar o nome dela de sistema, eu vou colocar tudo no nosso aqui, ó, sistema, eu vou, então, desenvolver o meu sistema aqui dentro dessa pasta, aqui eu já vou criar uma estrutura para ele, eu vou colocar o seguinte, em nova pasta, eu vou colocar aqui, é, CSS, onde vão ficar os meus arquivos aí de folha de estilo, né, se eu vim utilizar algum JavaScript para fazer algum efeito no site, eu vou deixar aqui JS, outra pasta vai ser minha pasta IMG, que vai dar uma imagem, então isso aqui é uma organização da estrutura aí do site, vou deixar essas três pastas por enquanto, e essa vai ser minha pasta raiz, perfeito, eu preciso, então, criar um arquivo inicial, inserir esse arquivo aqui e testar no navegador se ele está conseguindo abrir esse meu arquivo, então eu vou vir aqui no Dreamweaver, ou você vai aí, né, no, no seu, né, você vai aí dentro do seu, é, software que você está desenvolvendo o código, né, pode ser o Notepad, outros, como eu falei, e aqui dentro eu vou criar, então, uma nova pasta, vou criar aqui uma, uma página HTML, beleza, e essa é uma página, vamos fazer diferente, vamos criar uma página PHP, nós vamos trabalhar com essa estrutura aqui mesmo, aqui em documento sem título, só coloco aqui, ó, sistema escolar, que vai ser o nosso sistema que nós vamos desenvolver aqui, né, no decorrer desses módulos, então, vou fazer o seguinte, sistema escolar, e aqui dentro do conteúdo, dentro de body, eu vou colocar teste, perfeito, arquivo, salvar, como, eu vou salvar essa pasta lá dentro do meu servidor local, pode ser dois pontos, champ, perfeito, htdocs, e aqui dentro tem a pasta sistema, vou chamar ela de index.php, vai ser então a minha página inicial, aqui, eu coloco o localhost, que é onde eu estava, barra, o nome da minha página, que é sistema, quando eu entro, ele tem que conseguir trazer para mim, aquele arquivo index, então, aqui ele me mostra o título, ó, sistema escolar, perfeito, e aqui teste, então, significa que ele já consegue, né, encontrar essa minha página, já está conseguindo rodar ela de forma local, lembrando que, se fosse uma página HTML, eu não precisaria de estar utilizando o champ, eu não precisaria desse processo do servidor local, o problema é o seguinte, ele não roda arquivo PHP no navegador, se você não tiver um servidor local para isso, ele só roda HTML, ele não vai reconhecer, se eu abrir aqui, por exemplo, essa página dentro de um navegador, sem utilizar o servidor local, então, ele não consegue interpretar o código, para isso, eu utilizo o servidor local, ok, beleza, eu já tenho o meu servidor configurado, se você estiver utilizando o Dreamweaver, você pode, é, criar uma configuração aqui dentro dele, que facilita muito esse acesso, então, eu não vou precisar toda hora ficar vindo aqui, digitar localhost, barra, colocar esse meu caminho ali, do endereço local, o próprio Dreamweaver, quando eu solicitar para que ele abra a página por aqui mesmo, vai estar fazendo esse processo para mim, então, na próxima aula, eu vou mostrar como é, se você não estiver utilizando o Dreamweaver, obviamente, não vai ter como você fazer, então, utilizar esse meio de abertura, através do seu próprio navegador.